Bom dia pessoal, baixador da sinalização 4 e meia da manhã Saindo aqui devagarzinho Nada por ficar o motor do caminhão, como sempre Pois tá gravando, peraí Modo avião na terra Tá gravando Aqui fica meio escuro pessoal Aí tem que dar uma olhadinha aqui, senão eu fico falando aqui E não tá gravando, já aconteceu Vem convidar quem não for inscrito a se inscrever no canal Fazer parte da família da sinalização Pra poder estar acompanhando aí nosso dia a dia E no caso a nossa madrugada, a madrugada De sair pra ir trabalhar Ontem a gente ia sair também pra fazer esse serviço de hoje Mas como no dia anterior nós trabalhamos um pouco mais da conta No que é habitual A gente ia trabalhar à noite Aí à noite eu não consegui ir Porque tava cansado E marquei com o Elton Ramos e saí de madrugada Quem disse que eu acordei também? Eu sou muito dormiovo, né? Eu já tinha vindo pelo menos uma semana trabalhando Acordando por volta de 3 da manhã Aí ontem eu não consegui acordar Era pra acordar também 4 da manhã No mesmo horário pra poder sair Que era pra poder dar tempo de fazer as coisas que tinha que fazer Quando eu acordei já era 5 Aí não dava tempo Aí eu avisei pro Elton que eu tava Não conseguia acordar E se a gente fosse trabalhar durante o dia Eu avisaria pra ele Acabei nem avisando O coitado deve ter ficado na expectativa Eu tava com tanto sono Que eu acabei de dormir o resto da noite Ainda dormi de manhã Aí acordei e fiz algumas coisinhas em casa Com a esposa, meu filho Depois do almoço Dormi até perante 5 da tarde Mas aí, graças a Deus Eu consegui recuperar Vou dizer recuperar o sono Porque as madrugadas que a gente pede Não recupera Mas aquele cansaço Aquele sono que eu tinha Graças a Deus passou Então é o importante, né? Agora eu tô indo lá devagarzinho Pra gente ir lá pra Vicente Pires Fazer o trabalhinho lá Fazer a pintura do estacionamento Colocar os bate-rotas Já tá tudo aí no caminhão Então é só chegar lá E a gente fazer o nosso trabalho Tomara que a maior parte das vagas Estejam liberadas Que a gente vai chegar e isolar tudo Pintar E depois ir fazer a instalação dos bate-rotas E os que já estiverem ruins A gente vai retirar Tem algum que a gente possa aproveitar E a gente aproveita Beleza? Chegando lá eu mostro mais pra vocês Muito obrigado a todos os inscritos E em especial o Pedro Henrique Que tá sempre dando Interagindo com a gente Conversando Falando algum comentário Pedro Henrique Tudo de bom, irmão? Obrigado por estar aí acompanhando a gente Um salve pra você Até daqui a pouco Aí pessoal Como eu pensei Quando a gente chegava aqui no estacionamento Das vagas tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete carros aí Se nós viessemos mais cedo Que a gente viria Volta das nove da noite Que fecha às dez A gente não conseguiria fazer muita coisa Então hoje aqui a gente consegue esse horário Já estamos colocando aqui os bate-rotas Referente às vagas Aí depois a gente já vai Arrumar gabarito Pra ir fazendo, né? E algumas vagas Que a gente já conseguir pintar A gente já vai pintando E... Tem que varrer também Que tá muito sujo Aí vamos dar aquela varridinha Pra quando a gente for fazer Já tá tudo pronto Beleza? Tem até um morador de rua Que dorme aqui Infelizmente, né? Infelizmente Então vamos fazer barulho daqui a pouco Mas vai demorar um pouquinho Porque aqui o Alisson agora Cinco e dezoito Daqui a pouco a gente Vamos começar aí a fazer Os nossos barulhos Beleza? Acompanha aí Devagarzinho A nossa madrugadinha aí Deixa eu ver ali Quantos bate-rotas ainda tem Talvez a gente troque Algum quebrado Se tiver aqui ainda Ainda tem Um, dois, três, quatro, cinco Aí tem cinco Então a gente troca os quebrados aí E aquele ali Tá quebrado A tira E esse daqui também Esse daqui também Tá quebrado Esse daqui não Esse daqui a gente troca Tem que arrancar esse ferro E vamos tocando Com graça de Deus Até daqui a pouco Aí pessoal Já tá de dia já Deixa eu ver aqui Olha só Deixa eu olhar meu relógio Seis e quarenta e três Aí as vagas de moto Já foram feitas Esse bate-roda Que tá mais clarinho aqui A gente pintou Mas deu a primeira de mão Aí já desse daqui Também tá esperando Esse carro sair Pra gente colocar Aqui as vagas Também tão prontas Mas tá com muita sujeira Esses aqui também Foram todos postos Aí estamos aguardando Principalmente a saída Desses três carros aqui São quatro na verdade Aquele vermelho Ali Aí esse Gol O Fox É Fox né Eu acho que é Fox E o Onix Precisa fazer a faixa de cá Tá bem aqui debaixo Essa faixa Aí tem que fazer outra aqui E outra ali E colocar Esses dois bate-rodas ali Um aqui E só cinco bate-rodas Ainda tem que ser furados Cinco, não sei Se tem um de lá Do carro Lá do passeio Aí estamos aguardando Como se são seis e pouco Eu acho que antes das oito Eles devem vir Mas vamos aguardar Estamos aqui Pra executar o serviço E concluir E com fé em Deus Vai dar tempo de fazer tudo Beleza? Então vamos daí Fazendo a pintura Vamos ter que passar em todos Pra ficar tudo novinho Pra justificar o O pagamento Né minha gente Quem tá Solicitando isso aí É o nosso Antigo cliente Desde 2010 A gente trabalhou pra ele Aqui do lado Tinha um nome Mas tiraram Então vamos ver Aqui na frente Que eu vou mostrar O nome deles Tem que ir lá embaixo Pra poder ver o nome Do mercado Mas vindo pela lateral Aí tá bom Às vezes a gente fala o nome Tem gente que Acha ruim Não quer Coloca o nome da empresa Então a gente não fala Beleza? Então quando o pessoal ali sair A gente concluir A gente mostra um pouquinho mais Baixador da sinalização Na madrugada Fazendo o nosso trabalho Aí com muita Amoricaria Beleza? E daqui a pouco então Aí pessoal Infelizmente Esses três carros Aqui não saíram mesmo Não conseguimos Concluir o trabalho Hoje E ficou faltando Aquele vermelho Lá também O passeio Aí nós vamos lá Pro outro serviço Porque aqui Como nós estamos Fechando as vagas Muitos carros Muitos não Dois carros Pararam ali na via E estão atrapalhando o trânsito Pode ocorrer De vir aí Uma viatura E querer responsabilizar a gente Por algum eventual acidente Então a gente não pode Ficar segura no trânsito Por mais tempo E já tá muito complicado Aqui Aí estão indo agora Lá para a garagem Para fazer uma vaga Que ficou faltando Que era Onde o ônibus Estava quebrado Vou entrar em contato Com a responsável Para saber se a gente Se lá tá livre Para a gente trabalhar Beleza? De qualquer forma Eu tenho que ir para a Samarabai Para levar o Elton Dando para pintar A gente passa lá Se não Eu deixo o Elton Para casa Beleza? Então daqui a pouco A gente fala mais Um pouco em nosso serviço aí Que não foi concretizado 100% Até mais Aí pessoal Chegamos Só vamos fazer Essa vaga aqui Que são duas faixas grandes E uma pequenininha lá É para concluir Beleza? Então daqui a pouco Vocês acompanham a gente aí Vai dar tudo certo Até mais Aí pessoal Concluído A pintura Agora o Elton Está vindo ali Fazendo a selagem Para poder Para maior durabilidade E melhor visibilidade Que era a única parte Que estava faltando aqui Aí agora Nós vamos fazer também Duas faixas ali no pátio Mas nós vamos passar O orçamento para eles Porque o saldo de metragem Que eles tinham Acabou aqui Eles ficaram com 1.9% Só Então Não tem como a gente Executar o serviço ali Sem ter saldo Para A gente receber Felizmente toda empresa Trabalha através do lucro Não tem como a gente Fazer um serviço como esse Sem cobrar Que é justamente Essa faixa aqui Essa daqui Que ela vai até lá na parede E aqui Ela vai até o final Desse galpão aqui E tem outra Do lado de lá Então é só isso Que está faltando aqui A questão do que foi contratado Acabou a questão da metragem Então Já está tudo certo Aí hoje eu vou passar A proposta Dessa parte daqui Aí autorizando A gente marca A data da realização Beleza? Baixador da sinalização Agradeço a quem está assistindo O canal Ontem foi maravilhoso Ontem foi maravilhoso Estão vendo bastante Nossos shorts Então Eu peço mais uma vez Deu like Para poder o YouTube Nos recomendar Para outras pessoas E a gente continuar subindo Nessa Nessa subida difícil Que é se destacar Aqui no YouTube Beleza? Baixador da sinalização Agradece Até o próximo vídeo Valeu